Vai para a cobrança Guilherme. Bom passe, boa percepção de que alguém ia entrar por ali, é o Medina. Medina faz o toque para trás. Maicon, lançou na área, bom lance, olha o gol, olha o gol. Gol da Matonense. Está aberta a contagem da Rede Vida na cidade de Matão. O gol é seu, camisa número 5 para Ademir. Cruzamento feito na área pequena, estava lá quem? O Ademir, o volante da equipe da Matonense. Apenas o trabalho de escorar para o fundo da meta do Noroeste. Vai buscar lá dentro Rony. Tempo do gol, 37 minutos de jogo no primeiro tempo. A Matonense sai na frente, 1 a 0 no placar da Rede Vida. Ressalta o trabalho de meio de campo da equipe de Matão na área adversária. A gente viu no cruzamento do Guilherme Pitty, ao meio, ao meio estava lá como se fosse um ponto esquerdo. E no cruzamento, Ademir, volante, como você bem disse Fabrinho. Chegando ali para definir, quer dizer, o apoio dos jogadores de meio de campo, ajudando o sistema ofensivo da equipe de Matão. Por isso, a Matonense construiu bem este gol que inaugura o placar nessa partida. 1 a 0 para a equipe da Matonense. Gol do Ademir. Ademir que estava no Fernandópolis Futebol Clube. Agora na Matonense, abrindo o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Participação de dois jogadores de meio de campo na área do Noroeste como atacantes. O número 8, Pitty, Guilherme Pitty. E o número 5, Ademir, volante, fazendo gol. Agora o último passe saiu perfeito. Zico só, olha. Olha o gol, olha o gol. Gol do Noroeste de Bauru. Noroeste insistiu, insistiu, insistiu. Foi atrás do gol e conseguiu. O Noroeste empata o jogo na cidade de Matão, no estádio Hudson Book Ferreira. Vamos rever o lance aí. Marinho. Levantada a bola na área. A bola passou e o Marinho, camisa 16, pegou de sem pulo, pé esquerdo, sem defesa, para o goleiro da Matonense, Marcelo Henrique. Tempo do gol, 42 minutos de jogo no segundo tempo. Muita festa do Marinho, autor do gol de empate do Noroeste. Noroeste vinha procurando, procurando e acabou achando, Paulo. É, a equipe no segundo tempo está buscando mais o gol, o Noroeste. E o Marinho chegou ali, rápido, né, Fabrini, bate pronto, estufou a rede da Matonense. E os jogadores de Matão, o jogador número 5, Ademir, ficou reclamando com razão, porque ali todos foram surpreendidos pelo Marinho, né? O Marinho chegou, tinha até a quantidade boa de jogadores na área da Matonense, da própria equipe do Matonense. Mas só que, da própria equipe da Matonense, mas só que o Marinho encontrou uma brecha ali, vacilaram o Marinho, não tem nada a ver com isso. Fez um bonito gol, né? Pegou de primeira, estufando as redes do Marcelo Henrique. Um a um, Noroeste e Matonense. E o Noroeste, melhor no segundo tempo, né?